Bom, parecia cachorro, mas não era cachorro. Não, não era um cachorro. Então o que era? Cachorra. Eu não mexo comigo não, porque se você mexer comigo, tá mexendo com a casa de maribão. Esse pitbull é bravo, será que rola de se dar bem com ele? Quem sabe o que pode acontecer, né? Olha o jeito desse pitbull, tem cara de confusão, mas será que é de paz ou de guerra? Esse pitbull tá com uma vibe de encrenca, será que dá pra manter a paz com ele? Com essa atitude de pitbull brabo, a convivência pode ser tranquila ou cheia de perrengues. Parece que esse pitbull é osso duro de roer, mas será que dá pra tirar um lazer com ele? Esse pitbull tem um jeitão bravo, será que é de boa ou vai rolar umas tretas? Tá na cara que esse pitbull é durão, mas será que é de se confiar? Aparentemente esse pitbull não é de moleza, será que a vibe é de paz ou de confusão?